Beleza pessoal, Papa Whisky 8, Papa Mike Fazer esse vídeo aqui pra vocês, o pessoal tem Alguns tem dificuldade de fazer antena, outros não tem, mas outros não tem o material, e a gente tá voltando a frisar O pessoal que tá iniciando aí no satélite, o pessoal que quer falar no satélite, a gente tem aí um parceiro nosso faz parte aí da diretoria da Arsat C também, é o Papa Sierra o Bravo Rádio, Joselito não é industrializado, mas ele fabrica em casa e digamos que de passagem é louvável pela qualidade dos equipamentos que ele fabrica, e com preço bastante acessível e principalmente pra membros aí da Arsat C tá certo? Vamos ver, chegou hoje essa antena aqui do Joselito eu acho que é uma ótima opção pra quem tá começando, essa antena é possível falar apenas com rádio e também com os dois rádios fuduplex né, mas aí pra quem tá começando falar fuduplex vai dar um pouco mais de dificuldade então vamos lá abrir essa caixa aqui pra vocês verem a qualidade do produto aí bem embalado tá aí pessoal, e olha o produto, já vem com essa bagzinha aqui a mochila pra transporte, pra quem vai fazer ativação aí de grid pelo peso aqui, muito leve eu não sei precisar, mas umas 600, 700 gramas no máximo aqui com a bolsa vamos ver, então pra quem tá querendo uma antena pra satélite baixo aqui, qualidade, é só uma pedida eu vou deixar o telefone dele, o contato do Joselito aí tá, bem interessante o jeito que ele desenvolveu essa bagzinha aqui pra poder transportar os equipamentos e olha que vem com a cor aqui, um camuflado aqui obrigado Joselito, camuflado aqui porque é oriunda que é a profissão né então já vem camuflado pra pessoal aí se situarem esse é o corpo da antena esse aqui é o corpo da antena veja o tamanho aqui do corpo da antena então aqui é onde você vai pegar notem que não é um equipamento industrializado é equipamento feito em casa, caseiro mas de uma qualidade aqui né não deixa muito a desejar aí pra só industrializado muito bem feito melhorou muito viu Joselito melhorou muito aí viu das primeiras para os demais melhorou muito a qualidade está bem, bem grande tá certo a leveza dos equipamentos esse aqui seria o boom e esses aqui são os elementos eles vêm todos identificados esses aqui são os elementos que vão compor a antena tá certo eu vou montar a antena e logo eu mostro ela montada pra vocês aí tá ok ok positivo tô enviando já o endereço correto tá aí pessoal antena montada deixa eu ver se dá pra montada super leve conectei um HT aqui escaneando algumas frequências tá aí antena montada super fácil de fazer pequena tá ok uma boa pedida aí pro pessoal que tá querendo antena prática e funcional aí tá bom vou deixar o contato do Joselito aí não deixem de acessar satc.org lá tem bastante informação bastante informação ali sobre satélites projetos tá certo um abraço papá whisky 8 papá mãe say kill say kill norte-américa papá whisky 8 papá mãe please 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 again again killer oscar for mikey alfa five or nine ok group for greedy for you